Música Fala, metalógicos, eu sou o Dinho Player e sejam bem-vindos ao Mais Xbox. E hoje, bora conversar sobre o possível veredito que nós teremos essa semana, referente às audiências entre Microsoft e FTC, com várias testemunhas e várias empresas participando. Onde nós tivemos vários fatos sendo jogados, a Microsoft carregada de uma munição sensacional ali para rebater os argumentos do FTC e outras empresas que participaram. E é claro, nós tivemos vazamento de ambos os lados, tanto da Sony quanto da Microsoft. Enfim, para mim, a Microsoft poderá levar a melhor nesse julgamento e ser anulado ali a questão do FTC. Justamente porque ela se deu bem na maioria dos problemas citados ali pelo FTC. Muita gente empolgada, muita gente encalorada com esse possível resultado que pode acontecer. Mas tem um fato ali que poderá, digamos assim, ser um empecilho nesse resultado, por mais que eu ache que vá dar a Microsoft. Mas temos que ser justos e lúcidos, às vezes, para a gente avaliar os fatos. A gente pode acompanhar, talvez eu acompanhei, no meu caso, pela primeira vez, como a indústria funciona, absorver muitas informações de maneira rápida. Muita coisa, uma documentação gigante para os criadores de conteúdo estarem ali dissecando em forma de vídeo para os seus inscritos. Interpretado, às vezes, de várias maneiras e passado de formas diferentes. E, claro, a Microsoft está de parabéns ali com o Phil Spencer, Sarah Bond e também o Satya Nadella. Foram participações icônicas ali durante essa audiência. Mas a juíza Corley, cara, eu acho que foi a protagonista disso tudo e que soube dominar os espaços de cada uma. Por mais que ela não conhecesse muito desse segmento de games. E ela não perdoou o FTC, porque teve muitos buracos nas suas argumentações. Quando eles argumentavam um lado, a Microsoft retrucava de outro, digamos assim, com uma munição sensacional. Mas tem um argumento em específico que pode pegar. Ok? Não estou falando que vai acontecer. Estou falando que pode, beleza. Para mim, vai ser do lado da Microsoft, né, eliminar. Ok? Não vai ser do lado do FTC, não. Certo? A gente tem que levar em consideração que esses órgãos não são 100% confiáveis, de acordo com a nossa opinião. Sobre as exclusividades, a Microsoft firmou vários contratos, várias afirmações e fez juramento até com o Phil Spencer diante da juíza. A Sony até tentou empurrar uma narrativa, falando ali que isso poderia prejudicar os jogadores de Playstation, falando que teria exclusividades da parte do Xbox, como skins exclusivas. Mas isso a Sony já faz. Então eu não sei se a juíza pegou essa referência aí na hora, né, que a Sony comentou isso, né, e foi rebatida imediatamente. E na briga entre economistas que nós tivemos, né, perante esse julgamento, economista da FTC e economista da Microsoft, o economista do FTC errou. Errou na porcentagem ali de conversão de jogadores que iriam para o Xbox. Estava completamente errada, basicamente eles colocaram 20%, mas não souberam defender esses 20%. E comentaram ainda que COD como exclusivo não é lucrativo para o Xbox. O próprio Satya Nadella, né, em sua participação nessas audiências, ele quer que muitas pessoas tenham acesso. Inclusive ele comenta ali, referente aos exclusivos, que ele não gostaria, né, de ter jogos como exclusivos. Eles queriam que muita gente, né, tivesse acesso a esses jogos e que fosse em multiplataforma. Pra eles, eles querem ali a quantidade de jogadores tendo acesso a isso. Em termos de exclusividade nesse assunto, a Microsoft tirou de letra. Mas a FTC tem tentado também dividir o marketing em várias fatias de mercado. Separando o Nintendo Switch do Xbox e Playstation. Isso porque PC nem foi incluso nesse mercado. Ou enfim, já tá errado, né. Tirar o Nintendo Switch e ainda não incluir o PC, que a gente tem um público massivo, que gasta muito dinheiro, inclusive, com jogos do Xbox. Onde, mais uma vez, a Juiza Corley não gostou. Onde ele mostra mais flexibilidade que os outros, a questão do Nintendo Switch. A diferença que ele tem ali, por mais que ele não tenha um desempenho igual a um Xbox, e também o Playstation 5, ele tem seus benefícios. Que é a sua flexibilidade de você jogar. Você pode jogar na TV, pode jogar fora da TV. Esses são os benefícios que o console dá pra você. Mas a FTC continuava a criticar o Game Pass, onde os jogadores iriam para o Xbox. E claro que ele vê o Xbox como um baita benefício, um benefício incrível pros jogadores. E que daí eles começam a pegar no pé na questão do Cloud Game, né. Onde representa apenas hoje 1% do mercado. E por enquanto a gente não tem um sucesso absoluto do Cloud Game. A gente tem vários assinantes, uma variedade enorme. Mas ainda não se estabeleceu um baita sucesso, né. Enfim, a juiz acolha e comenta que o futuro está vindo pros Jogos em Nuvem. E que os consoles um dia deixarão de aparecer. Sabe-se lá quando, mas um dia isso poderá acontecer. Então isso ainda é uma questão que eu ia comentar pra vocês. Que pode pegar na aquisição. Vocês estão entendendo? Cloud Game, a questão da evolução desse processo. E a Microsoft com uma fatia enorme sobre esse segmento. Então se acontecer algo nessa audiência que não der certo pra Microsoft. Vai ser por causa do bendito Cloud Game de novo. Já falei pra vocês. Pra mim, é vitória da Microsoft. Mas eu senti que ficou um ponto de interrogação na cabeça da juíza. Referente ao Cloud Game. E mesmo com os contratos. Eu sei que vai ter muita gente que vai comentar o seguinte. Mas a Microsoft fechou o contrato com várias plataformas de Cloud Game. Mas aí o FTC argumentou o seguinte. Porque com esses contratos, quem define ou não o que vai ser lançado para as plataformas de Cloud Game. Na questão da Activision Blizzard. É a Microsoft. Porque sem a Microsoft, esses jogos jamais irão chegar nos parceiros que assinaram esse contrato com eles. Certo? É por causa da Microsoft ali. A Microsoft colocou uns termos ali de 10 anos. Os parceiros foram lá e assinaram. Ou seja, depende dela. Claro que pra gente, né? Que é jogador. Quanto mais, melhor. E pros jogadores, com certeza, é muito bom. Mas precisa ver no contexto de empresa o que a juíza Corley vai achar. E diante da péssima vontade da participação de Bob Kotick, ficou claro que a Activision não vai dar suporte nenhum a serviços. Porque o Call of Duty, a franquia Call of Duty, já se vende por si só. Inclusive seus jogos. E por isso, a gente não tem ali uma Steam com jogos da Activision. A gente não vê ali um serviço de Cloud Game com jogos da Activision. Porque eles ganham suficientemente bem com as vendas desses jogos. Enfim, sem a Microsoft, isso não iria acontecer em nenhuma plataforma de Cloud Gaming. Sei que pode ser benéfico pras plataformas de Cloud Gaming. Sei que pode ser benéfico pra Microsoft. Sei que agora elas teriam acesso aos jogos da Activision. Mas a Microsoft teria controle total sobre esses contratos. É isso que pega, mitológico. E salientando uma coisa pra vocês. Esse ano, pelo jeito, vai ter mais um Call of Duty novo. E daí, vai ter Playstation com acesso antecipado. E mais benefícios e tal, tal. E nada vai acontecer. Nada vai ser falado. E ainda, o FTC, ele pode proceder com um caso sem uma liminar ainda em agosto. Ah, beleza. Vamos levar esse caso pra agosto, então. Empurrar mais ainda. E o que ficou claro pra mim, é que a juíza se preocupa com Cloud Gaming. Mas ela não vê isso como um dano imediato. Não é algo que vai afetar demais o Cloud Gaming. A Microsoft, teu poder contratual sobre as plataformas de Cloud Gaming. Ela não vê isso como um dano imediato. Mas, diante de declarações do Bob Code, que também, né? Com esse problema, entre aspas, que o FTC vê no Cloud Gaming, pode ser que isso atrapalhe na decisão. Talvez ela aprove com ressalvas. Ela sabe da urgência que tem essa aquisição. E que a Microsoft precisa disso aprovado até o dia 18 de julho. Se não é 3 bilhões pra Activision. Mas, pra mim, a Microsoft se deu muito bem nessas audiências. E eu creio que a ação da FTC vai ser negada, ok? Pode ser que não esteja sendo 100% assertivo. Mas, caso não seja, conforme eu falei pra vocês, provavelmente poderá ser por causa do Cloud Gaming. Ok? Isso pode ser uma pedra no sapato da Microsoft, infelizmente. E, na moral, se não for aprovado, eu não sei se a Microsoft vai continuar com isso ou não. Enfim, mitológicos, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa resenha. Comentem aqui mais o que vocês acham aí. Se o Cloud Gaming vai atrapalhar, se a Microsoft vai ganhar. E não se esqueçam de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal. Tô aguardando a inscrição de cada um de vocês aí, hein? Na torcida aqui pra que tudo dê certo pra Microsoft. E é isso aí. Fiquem em paz, felicidade sempre. Falou! Fiquem em paz, felicidade sempre.